Chega assim ó, vamos fazer mais duas de brindos pra vocês aí Assim ó, a pedida aí da Jona Dark A cidade está tão fria Eu não pude me cober Já tem vários lugares A procura de você Sou um bar que tava aberto E daqui deu pra notar Uma luz semi-apagada Uma moça abraçada Com um rapaz daquele bar Conheci o carro dela Sobre a calçada de mar Eu vi os dois se afastando A porta se fecha Dime que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calçada de bar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Dime que me retirar Já perdi toda a parada Eu não pude me conter Hoje ela tá com o outro Eu nunca vou me humilhar Só eu sei o quanto sofro Nesse mundo de ilusão Fiquei desesperado Fiquei desesperado Peguei o trem errado Vou ficar na contramão Conheci o carro dela Sobre a calçada de bar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando A porta se fechando A porta se fechando Dime que me retirar Conheci o carro dela Sobre a calçada de bar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Dime que me retirar Conheci o carro dela Conheci o carro dela Conheci o carro dela Sobre a calçada de bar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Dime que me retirar Conheci o carro dela Dime que me retirar Eu vi os dois se afastando A porta se fechando Dime que me retirar Um abraço, irmão do Francis Lopes Acabou de chegar aí, ó